Te amo, ó. Te amo. Amor da minha vida, meu amor, tá gostoso? Sim. Botou bastante ketchup na batatinha? Sim. O teu lanche já comeu, não comeu tudo o lanche ainda, né? Quer que a avó bota ketchup aqui, ó? Não quer mais, ó. Não quer mais? Não. Encheu a barriga já? Sim. Só batatinha? Sim. Tchau, amor. Tchau. Pega mais batatinha. Gostosa? Sim. Tá com fome ou não? Sim. Tá? Sim. Mas então come teu lanche. Tu já comeu tudo? Aí, ó, só ficou um pedacinho do lanche, ó. Né? Então, tu não tá mais com fome. Ó, dá um tchauzinho aí, ó. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Com Deus. O Ionzo vai comer.